Acordado nesse feriado ou tá dormindo? Tem muita gente assistindo o programa. Quem é que tá comigo aí agora? Daqui a pouco eu vou dar um bom dia pra o pessoal lá da rede social, do YouTube. Já quero mandar um abraço ao pessoal de Campina Grande. Eu ontem fui a Campina Grande. Vamos apresentar ontem o nosso programa Arapaão Verdade de Lá. Com o Clilson Júnior, com o Luiz Torres, comigo Bruno Pereira, com o Valdeiredo Borba. Contamos com o Márcio Rangel, toda a equipe da Arapaão FM Campina. Agradecer o carinho de Campina Grande. Mandar um abraço pra Ivina, pra toda a equipe lá da Arapaão Campina Grande. Fomos com o nosso diretor-presidente João Gregório, com o diretor-executivo Daniel Nobre. Toda a equipe do sistema Arapaão de Comunicação. Ontem lá prestigiando o Arapaão Verdade. E à noite num show de cobertura da abertura do maior São João do Mundo. Daqui a pouco tem matéria aqui no programa. Minha gente, na tarde de ontem, tarde foi violenta na cidade de Cabeteiro. Teve um corpo de um homem, com sinais de tortura, que foi encontrado em uma região de mata, próximo a Camboinha. No mesmo local que foi encontrado, inclusive, o corpo do motorista de aplicativo. Há menos de um mês, que a gente mostrou aqui ao vivo pela manhã. Eu vou agora ao local. Quem esteve por lá comigo, Ojai? Quem esteve comigo lá foi o Gustavo Chaves, é isso? Gustavo Chaves conta os detalhes. Um jovem de 26 anos de idade, trabalhava em uma empresa aqui próxima, na cidade. Um jovem de nome é Vanierke Ferreira. Como falei, 26 anos de idade. Várias cápsulas, né? Estojos de calibres diferentes. A perícia aqui no local, polícia militar fez isolamento, guarda municipal. Estava desaparecido desde segunda-feira. Segundo informações do pai, da família, um jovem tranquilo, não tinha envolvimento com o crime e o mistério fica no ar. Como disse, mais um crime de homicídio na cidade de Cabedelo. Costumamos dizer que é um alerta vermelho. A polícia trabalha, a polícia prende, mas o que a gente vê é mais uma família que chora aí a morte de um filho. Eu digo, vou repetir mais uma vez, o que o pai, convencei com o pai, o pai super gente boa, falou que o filho não tinha envolvimento, que não usava droga, que não bebia. E estava na casa da namorada, no local próximo aqui, quando desapareceu desde segunda-feira. Um morador próximo conversou aqui com o pessoal e falou, escutou gritos pedindo socorro e disparos logo após. Aqui, olha, o local onde o corpo foi desovado, marcas de sangue, o material que ele estava amarrado, foi amarrado, enforcado. Não sei direito quanto tempo ele estava aqui. Esse corpo foi encontrado aqui e está com sinais de decomposição já, acima de 36 horas. E foram encontrados calibres de 38 e 9 milímetros no local, 38 e 9 milímetros. E a vítima está com inúmeras perfurações no corpo, membros inferiores e superiores, abdômen. E ela estava amarrada aqui no local, com a faixa, comprimindo o seu pescoço. E ela provavelmente foi morta aqui nesse local. Sinais de tortura, né? Sim, sinais de tortura. A família disse que ele trabalhava de carteira assinada. A família não mora aqui em Cabedelo, mora em João Pessoa. Ele estava aqui por ser o local onde a namorada dele morava. E que, segundo a namorada, ele havia saído na segunda-feira, à noite, para pegar um lanche que o motoboy não teria localizado o endereço e não mais retornou para casa. Doutora, ele pode ter sido assassinado por engano, pensando alguém, pode ter pensado que ele era de alguma facção, já que cabe dele ver esse momento difícil nessas guerras de facções? Olha, é possível. É uma linha de investigação, com certeza. Agora, não dá para saber. Até porque tem que se analisar quem era a vítima, possíveis desafetos ou alguma coisa assim. Mas essa hipótese que você levanta pode, sim, ser uma linha de investigação. Infelizmente, se eu encontrar o seu filho nessa situação. É triste, você não espera. Nunca você não espera uma coisa dessa. Principalmente um filho que nunca me deu trabalho, um filho que nunca usou droga, um menino que nem bebedeira, dizendo que sempre bebia, bebia. Não, de jeito nenhum. Às vezes, no aniversário dele, é que os amigos se reuniam na casa dele, ligavam um sonzinho, tomavam duas, três cervejas e sofre. Então, um menino tranquilo, um menino que nem palavrão chamava. Hoje em dia é difícil alguém que não chamava palavrão, você sabe disso. Nem isso. Um menino tranquilo. Tranquilo demais. Então, assim, fica difícil de entender porque tanta maldade, tanta maldade, né? E que, infelizmente, nesse país que a gente vive, não tem lei. Não existe lei. Porque não existe. Entendeu? Porque se existisse uma lei, realmente, não tinha esses bandidos aí, não, meu amigo. Fazendo essa maldade dessa, foi só maldade. Foi pura maldade. Esse desabafo do pai é mais compreensível. É um desabafo, assim, que a gente percebe que é algo do coração, que é algo que incomoda. E quantos e quantos pais não estão agora em casa e só recebem a notícia? E quantos e quantos outros pais que estão acompanhando agora também o nosso programa, não já tiveram a triste, a triste infelicidade de receber uma notícia da partida do seu filho? Em muitos casos, infelizmente, minha gente, os pais, a gente precisa separar. O pai não tem nada a ver. O pai também é vítima. A mãe também é vítima. Mas, em muitos casos, ali a gente percebe que há um direcionamento de uma espécie relacionada de uma questão, de uma opção que o filho faz. Seguir um caminho e, infelizmente, a consequência acaba sendo uma consequência bem grave, que é essa daqui. Não estou dizendo que é o caso desse jovem aqui, porque a família está alegando que ele não tinha nada a ver, que não teve uma coisa errada. O pai está alegando, a gente compreende a fala do pai. Mas tem muitos casos que a gente, que a família nunca sabe o que é que o filho está fazendo, o que é que anda fazendo de errado. Enfim, são 6h20.